Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Com isso aqui de novo. Isso também é porque me viu. Amanhã o Corno Azul. Tá todo mundo ali, viado. Tá todo mundo ali. Eu acho que a minha hora é agora. Minha hora de brilhar! Entra! Entra, homem! Meu Deus, ele não entrou na peste do elevador. Tomei nuco, vou morrer. Fala Marcelão! Fala Marcelão! Hum... Fazer o quê, né? Tem o cu, Marcelo. Vai se fuder. Ele não quis entrar, Bruno. Tomei nuco, não. Cara, depois eu vou marcar pra jogar com ele de novo, senhoras. A gente já fez umas duas gameplays de... de COD, velho. Agumolho. Capitão, agumolho. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! KLX! Caralho, como é que ele não conseguiu terminar o serviço? Quer dizer que ele brochou? Em outras palavras, o nosso querido Maurício brochou... Mario! Mario amou, Mario. É assim mesmo, Mario. Você viu que não conseguia ficar sem ela. Ah! Você viu que não conseguia ficar sem ela! É isso mesmo, irmão. Tem que voltar esse negócio do... Mario, não ligue pra que os outros falam, não. Ame! É isso mesmo! Ame! Leve Gaia! Foda-se! Faça sua play aí! Seja feliz! Seja feliz! Não deixe que ninguém mexa na sua felicidade, Mario. Fique tranquilo. Isso aí é só besteira. Contanto que você feche os olhos e... e deixe isso acontecer de maneira... Que parte desse percebido tá valendo. Rapaz, eu vou começar a desmaiar todo mundo aqui, velho. Presta atenção. Vou ter que fazer a play... Vou ter que fazer a play do século, velho. Vai, não. Pizamorim! Às vezes, Pizamorim. Existe um negócio, Pizamorim, que é o seguinte. Quando o cara acaba... E a ex-mulher do cara... Eu já vi caso desse aqui. E a ex-mulher do cara ainda continua com o cara. Ela tá com outro cara e de nada ela tá com ele de novo. Ou seja, ele tá colocando Gaia nele mesmo. Entendeu? É o famoso colocar Gaia em si própria. Ei! Alguém já viu a tramação da cidade? Aí... Ele vai chegar no momento que ele vai botar Gaia em si próprio, pô. Entendeu? E aí? Entendeu? Eu vou guardar meu amigo aqui Dá a volta aqui Eu vou guardar meu amigo Não, só toda outra semana, certo? Não, não é? O que é que eu vou guardar? Eu vou guardar meu amigo Quem é que eu estou fazendo? Eu vou guardar meu amigo Eu vou guardar meu amigo O que é que eu estou fazendo? Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Eu vou guardar meu amigo O que é que eu estou fazendo? Eu vou guardar meu amigo Obrigado. 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 Rapaz, eu pedi pra ele pegar o cara na malícia, velho. Ele não pegou o cara na malícia, cara. Veio pouco, Igor. Aqui, vai lá. Esse lugar está limpo. Continua a seguir. Qual que acontece? Eu acho que sim, Gurian Cara, eu erro a porra da sequencia do botão, cara Eu erro esta merda porque, foda-se, eu erro Eu acho que, foda-se, eu erro Eu acho que, foda-se, eu acho que, foda-se, eu acho que, foda-se, eu acho que, foda-se, eu sei? Vamos lá, vamos fazer isso simples, ok? Eu acho que, nós devemos fazer um... Você sabe o que eu quero dizer? Um, 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 um... O que é o diabo? Sabe o que é engraçado? Eu me chamo a esta guerra um pouco de semanas atrás para a distúrbios domésticos, certo? E o presidente estava compreendendo que o bairro olhou como pão. É, eu estava curioso. Eu estava curioso para saber isso aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele tem de ser a rapidez. Ele tem de ser a rapidez. Bueno, fala de 해도 que são mais uma pukais. Esses pequenos caracos foram um caminho de... Vai, vai, defende as das caminhas! Você sabe o que? Vem, vai! Vamos fazer isso fácil de nos siénticos, ok? Não, beleza, eu vou tentar a Laguna, fica tranquilo. Meu Deus, cara. Tô ficando agoniado. Agora sou eu e você, meu gostoso! Tu afins ao da amizade real com um cara que seja macho de verdade. Obrigado pelo seu quinto mês, mas eu acho que você não vai achar aqui não. Eu tô assinando os livros, filha da puta, obrigado, viado. Agora sou eu e você, meu gostoso! Mas você não vai achar essa bagunça aqui não. Calma, ei! Obrigado por fazer-me os dias mais alegres ser sua agente diferenciada. Obrigado, colo! Porra, Luiz! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Candlejack, por causa de um beat você não conseguiu passar. Que? Caralho, então quer dizer que eu quebrei o seu canal. Vai se fuder, porra. Obrigado pelo seu segundo mês, Marcelo. Candlejack, obrigado pelos seus beats também. Pau no seu cu. Cara, esse negócio de viagra é sério, pô. Teu, cê é doido, pô. Ele pega o coração. Quero uma chuva lá pros meninos, né, Lizinho? Pare com esse negócio aí que você não vai achar. Essa galera aí vai ser muito difícil de achar. Na verdade, nem tanto, né, eu acho, né? Olha lá. Hoje em dia é tudo muito doido. Uma chuva lá pros meninos, por favor. Boa sorte nessa busca aí, viu, Lizinho? Pau madruga, por que que foi que eu fiz, véi? Celso, cê é novo aqui, né, véi? E aí, vai se fuder, viu madruga? Deixa eu trocar de roupa um bom. Mas tem um cara aqui, véi. Tem um caderno por aqui, ó. Então, Notreve. Tenho uma coisinha chamada agiota. Ele pode ser um pouco duro às vezes. Mas geralmente ele pode bater na sua porta aí, sei lá, de maneira nervosa. Mas eu fico feliz que... O meu... Minha mensagem... Chegou até você. Lembrando que ninguém morreu. Cara, hypado pra lançamento eu acho que nenhum, véi. Sei lá, faz tempo que eu não crio hype pra jogo, véi. Eu acho que o único jogo que eu criei hype foi o Hitman 3 mesmo. Acho que é só. Já, pô, já zerei o 2 e o 3, ô Lopo. Só não zerei o Obsoluxo. Até aqui tá beleza. Eu já fiz tanta coisa que eu... Cadê a minha faca? Cadê a minha faca? Infelizmente eu vou ter que ser nervoso. Infelizmente eu vou ter que... Eu, cara, vou ter que botar a minha natureza na gameplay, né véi. A natureza hostil... De um ser humano masculino. Hum... É, beleza. Eu já terminei a janta já, Bruno. Eu já terminei a janta já, Bruno. Cara, eu gosto bastante do Hitman, ô Ben Notado. Eu curto pra caralho, véi. Curto bastante mesmo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Isso. Boa noite, amigo. Eu sou o nome da criança. Sampaio, o nome da criança, ele vem... Do nada. Eu comi um yakisoba que eu pedi pro almoço, almocei e jantei ele. Tipo, digamos que foi Wolf, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Almojanta. Isso. Obrigado pelo seu maravilhoso sétimo mês de boa noite. Boa noite, Vito. Boa noite, Mozenho. Zwei meses me tendo nessa roda preta. Não. O que é isso? Não pare com isso, homem. Obrigado. Ilda Fire. Obrigado pelo seu segundo mês. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu, Punisher. Pelo seu segundo mês de sub, viu, meu lindo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, viu, amor. Isso. Notreve. Alguém sensato. Com medo dos nossos queridos e amados agiotas. Obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. Não é que sua bané chinês não foi? Agora sou eu e você, meu gostoso. Hã? Isso. Musco. Musco. Mais um laranja. Seja bem-vindo. Musco. Agora sou eu e você, meu gostoso. Seja bem-vindo o Musco. Tanto o Musco quanto o Marcos. Musco Marcos Notreve. Laranjada com chuva larapa pros meus meninos. Obrigado, amor. Obrigado, Momo. Obrigado, gays. Tamo junto, caralho. Sejam bem-vindos, putas. Tão junto, caralho. Não dê tudo aqui. Não dê tudo aqui. Filho da pé desse cabra, velho. Eu ia pra lá, mas eu ia morrer. Obrigado. Obrigado. Eu jogo demais. Obrigado. Fica tranquilo aí. Eita porra. Agora é o Bop, né? Eu não peguei de volta. Eu não peguei de volta a peste da minha... Eu não peguei de volta. Eu não peguei de volta. Eu não peguei de volta. Por que? Por que eu tenho que pagar um sub... Cara, o tiro não fui eu que dei. Foi o cara. Não foi da minha arma. O que vocês estão me cobrando? Calma. Vai guardar caixão mesmo, Moreno? Vai guardar caixão. Michele. 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 Oh, Michele. Oh, Michele. Michele. Fala baixo. Eu já ia sair, velho. Já ia encontrar com o Donahan. Rapaz, tá todo mundo aqui, velho. Caralho. Ele poderia ser morto! Ele poderia ser morto! Cara, sabe qual é o foda? Quando ele fica perto da parede Ele meio que endoida E é isso Ele enlouquece, foda-se Quando você bota ele pra voltar Ele vai pra frente Oh, bem datado Eu não vou pagar, cara, eu não devo nada, velho Desculpe, senhor, você tem que esperar aqui Nós temos uma situação O que está acontecendo? O que está acontecendo? Terrace ou algo? O que sério é isso? Não vai se preocupar Por favor, ser paciência Você tem que se cuidar Não vai se preocupar O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acho que eles estão em lockdown O que está acontecendo? É isso Que está acontecendo? Como estamos fazendo? Vou fazer isso Restra de Atom! Cara, sabe qual de fuder? É que apareceu uma informação de matar alguém, velho Aí eu pensei que era pra matar aquele cara No Steam Rap Depois eu dou uma olhada Manda uma no meu privado aí, ô Amoros, por favor Pois é, cara, ó Aparece uma informação pra ir ali Matar alguém Cara, eu preciso de uma faca Oh, meu Jesus, por que, cara? Por que, cara? Por que, cara? Tava tudo muito bem Very nice, ok Clear e ribos Tudo bonito, velho Pode ser no privado da Twitch também, ô Amoros Tanto faz Tanto faz Por que o cara me viu velho? O que me deixa puto é porque eu to no meio da multidão cara! Vamos! 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 Vamos encontrar o que é que é que é isso! Ok! Ele não está aqui! Tem um situação... ...de área. Agora sou eu e você, meu gostoso Meu menino Log Log, obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo Uma laranjada pro Log Obrigado, viado Seja bem-vindo, véi O que foi, Cleibson? Tá no mais difícil, pô Eu vou matar ele, só vou desmaiar ele Vou trocar de roupa Tá Troquei de roupa Tá no mais difícil, pôr Tá no mais difícil, pôr Tchau, tchau, tchau Obrigado.